Sem sambar a vida é triste Olha, eu sou semente, eu também sou Belo da corrente, eu também sou Olha, eu estou contente em ver a alegria em vocês Salve o nosso samba Muito tempo ele existe E agora o povo sabe Sem sambar a vida é triste Olha, eu sou dolente, eu também sou Sou parte do alto, eu também sou Olha, eu sou aquilo que o povo mais gosta de ouvir Batida de cavaco, de tanta ninguém resiste E agora o povo sabe Sem sambar a vida é triste Existindo No samba se faz amigos No samba também se namora Fica de lado a tristeza Se esquece o tormento da vida lá fora É no samba que a gente já nasceu Amando É no samba que a gente vai morrer Cantando O samba é isso e muito mais Paixão de tantos carnavais Samba é nossa cara É a cara do povo É a cara da paz É a cara da paz É no samba que a gente fica assim sorrindo É no samba que a gente vai morrer Cantando O samba é isso e muito mais Paixão de tantos carnavais Samba é nossa cara É a cara do povo É a cara da paz Olha eu sou semente Eu também sou Eu não dá corrente Eu também sou